A gente trouxe uma palma e a gente com o André para apresentar a discussão sobre como proceder à extubação depois de cirurgias de coluna cervical. A gente tentou focar nas cirurgias de a anterior, mas exemplos que separam uma coisa da outra. Então, está um pouquinho inspirado. Começando com a incidência, então, de 1,7% a 8,1% da cirurgia de coluna cervical e anterior exclusiva. Evolui com complicações expiratórias relacionadas à extubação e esse número chega até a 14% quando você tem descompressão anterior com fusão posterior ou somente a fusão posterior na coluna cervical. Então, é uma incidência considerada. E aí, as principais causas relacionadas à complicação de aérea, as duas principais são o edema do vestido pré-gritebral e a formação de hematom. São as duas mais frequentes. Depois disso, a gente tem muitas outras. Fistula licórica, protusão de material cirúrgico para a via aérea, de edema, lesão de regularismo e corrente, lesão direta da via aérea, que foi o nosso caso aqui, e até um órgulo de fixação cervical exageradamente flexionado. Aí, a gente trouxe umas fotos só para ilustrar ali o problema. Então, essa primeira é para ilustrar o edema do vestido pré-gritebral. Essa radiografia aqui é do pré-operatório. Então, a gente vê aqui, principalmente, o cervical mais alto aqui. E tem pouquíssimo tecido na frente da vértebra, né? Esse daqui é o pós-operatório de diárea. Você já vê uma distância maior aqui entre a parte mais anterior do corpo vertebral e o começo da coluna aérea. O que aconteceu com esse paciente, né? Ele passou pela cirurgia, foi esquivado no primeiro pós-operatório. E aí, no quarto pós-operatório, que é essa radiografia, ele evoluiu com ciência respiratória. E aí, o edema é bem evidente. A coluna aérea aqui está praticamente fechada, em alguns pontos. Aí, é interessante, dá para ver bem entre o lote ali, né? Sim, dá para ver. Você acaba tendo uma redução ali, supra-glótica, né? Da coluna de ar. Mas também a nível da glote. Glote até abaixo, né? Porque acaba comprimindo a parede posterior da trateia, né? Que é a parede plástica da trateia. Então, é um flex. E aí, ele precisa ser vento lá. Bom, aí a próxima imagem também vai mostrar o edema. Essa está mais fácil de ver, uma imagem mais bonita. E o estudo do edema a gente vai comentar depois. Aqui a radiografia pré-operatória. Certo? Dá para ver direitinho, assim, na coluna. Aí, o pós-operatório imediato, com material simples. Já tem um pouco de edema, né? Então, não é nada muito assustador. E aqui, no primeiro pós-operatório, que já cresceu bastante o edema. E no segundo pós-operatório, ele precisa ser vento lá. Um edema, assim, bastante importante. E aí, ele vai ser dúvidas. Essa imagem aqui, para ilustrar o evangélico. Então, aqui também, uma radiografia cervical que pré-operatória. Aqui, o pós-operatório imediato. Aqui, acho que já é o primeiro p.o. Aqui, não é tão evidente, né? Porque está entubado ainda e tal. Mas, dá para ver que o pescoço inteiro aqui ficou mais edema. Aumentou toda a sua distância. E aí, fizeram uma tomografia cervical e encontraram um funcionamento ativo. E a pele, a tireo e a pele. E aí, ele foi reabordado. E aqui, também, já é o pós-operatório da drenagem de hematoma. Já tem uma admissão importante aqui do edema. Aí, aqui, é um pouco mais anecdótico. Mas, é só para ilustrar a produzão do material de síndrome de barriga aérea. Foi um paciente. É um pós-operatório tardio da cirurgia de coluna central. E ele foi reenternado para operar por conta de instabilidade cervical. E aí, quando fizeram os anos de imagem, encontraram isso. Tanto o material de síndrome posterior, quanto o anterior, completamente deslocados. E aí, tinha um relato. Isso aqui foi uma tentativa de fibra. É, de fibra. Só que não dava para ver direito online. Era assim. Não, eles entuparam com fibra. Só que, esse daqui, que eles estão tentando mostrar, é essa parte do parafuso. A baú não valia a mil ré. Eles tinham que entrar cegas e uma hora lá, eles entraram os abestratários. Então, isso daqui era o pós-operatório da drenagem. Era isso. Não ia olharam com fibra e não nada e saíram na tracéria. Não saíram na tracéria. Não saíram na tracéria. Não saíram na tracéria. Não saíram na tracéria. É, exatamente. E esse daqui também é outro exemplo de produtor de material cervical, que é um pós-operatório imediato. E o paciente caiu na internação. O sétimo pior. E aí, deslocou o material de síndrome. É muito frequente, não é? O paciente tem que ter síndrome neurológico, não é? Bom, e aqui só para mostrar também o ângulo de frustração cervical. Dá para ver a diferença. Eles fazem as medidas e tal, que eu não vou entrar em detalhes, mas dá para ver claramente a diferença do pré-operatório, do alinhamento entre a coluna cervical, a posição do crânio mesmo. Isso aí como expletivo. E como expletivo, ele tem também sensação respiratória. E a principal hipótese foi de reflexão cervical mesmo, porque esse serviço também é posteriormente. Essa hipótese é, eles fazem um ângulo de hipótese que tal, também é assim, não é? Aí ele tem uma oculação que é só quase paralelo. Isso não é uma causa muito frequente. Esses serviços não são muito bons, mas nesse caso específico, você consegue até ver que o paciente mexe para trás. Uma coisa que às vezes acontece é o paciente ficar com o colar cervical, né? A operatória, o paciente se lateral, porque isso não é. Isso aí é uma coisa que ele fica horrível. Sim. Isso aí é uma mobilidade cervical. Só que... Aí é uma flexão. Então, aqui a gente trouxe um estudo só para mostrar que eles tentaram mensurar esse edema do paciente pré-vertebral. É um estudo de 26, prospectivo observacional, com 87 pacientes. Eles fizeram radiografia cervical... É só para o lado que você falou, susto ali, né? Isso, exatamente. Aquele era o caso mais grave deles lá. Então, eles descobriram com significas estatísticas que o pico do edema da via aérea é entre o segundo e o terceiro pior, que o pior edema acontece justamente a nível de C2 e C3 e que as cirurgias que movem acima da vértebra C5 causam mais edema do que as que abordam de C5 para baixo. Eles só tiveram um paciente que precisou ser muito baixo, que era da caminagem, e o motivo foi a obstrução por edema. Só que eles não conseguiram relacionar a gravidade do edema com as complicações respiratórias que eles só tiveram em casa. Mas é isso. Acho que a informação importante é que o pico do edema é não ser muito importante. Acho que as duas informações são importantes, né? E o outro problema é o C5 aí, acima de cirurgias acima de C5. Talvez seja, a gente tem que, quando tomar a decisão se vai estubar ou não o paciente, você tem que basear em alguma coisa. O que você baseia é só para ele ver isso. O segundo terceiro pior talvez seja o tempo que a gente teria que deixar a cara entubada. Pelo menos uns três dias, né? Talvez um dos fatores de risco ali seja o C5, C5, ou seja, não vale a pena arriscar, não. Assim, o tempo que o Jorge falou da parte neurológica, ele é checado na parte neurológica. O que eu acho importante é direito e ele agora está tetraflex, tetraflex. Mas é, mas você pode deixar o paciente acordado. Não, não vale a pena arriscar. É difícil, porque é, o momento de estudos é, pelo próprio tipo do problema, né? Você não tem que fazer o estudo controlado, não arriscar, não importa, não dá. Então, são prospectivos, observacionais, são difíceis, a incidência não é tão grande. E aí você tem que tirar a princípio dos seus conhecimentos de fisiopatologia e com as estatísticas do que aconteceu ou não, a gente vai fazer a diferença, até com os fatores de risco. Com os fatores de risco, assim, as ratas ali, você vê que está mais relacionadas, mas nada, uma causalidade tão definida. E aí você pensar em, ou você estupar um paciente, ficar no TI, ou até estubar, ou ficar quatro dias, e quatro dias de inflação mecânica, você vai passar mais de serviço. Você tem que ter sido de coisa da periódica, você tem que deixar até o quarto, pelo menos. Então, passou de dois dias de inflação, então, já aumenta a complicação dele. E é uma das principais complicações, pós-operatório. Então, é uma decisão difícil de tomar, que você não tem como base em dados tão comprovados, assim, fácil de você tomar essa decisão. E o estado de risco, até que eu me encarguei, se você vai ver, não sei se você vai utilizar o estado de risco. Mas o tempo cirúrgico, é, os sangramentos, a quantidade de sangue que deu, essas coisas, no final, se você for pensar, está tudo relacionado à dificuldade cirúrgica e à situação cirúrgica. Ou seja, é mais agressivo, ou seja, demorou mais tempo, vai dar mais adendo. E até pelo caso em si, a cirurgia não teve nenhuma percorrência. Que já é a princípio, não sei se não, mas foi relatado. E até perguntando depois, eles não perceberam de fato nada. Foi difícil decisão mesmo. E aí, então, a gente vai falar agora em cima dos fatores de risco. A gente trouxe três trabalhos para ilustrar. Esse primeiro é de 2018, é o que é a casuística maior. É uma corte retrospectiva unicêntrica, com 400 casos. Os pacientes foram submetidos à cirurgia de coluna cerebral linha anterior exclusiva, ou combinada com a linha posterior. E era protocolo da instituição encaminhar todo mundo do lado para a UTI. E aí, todos os pacientes receberam um raio de cirurgia cerebral, assim que foram agressivos na UTI, e de 12 em 12 horas até serem estudados. Eles consideraram que o edema significativo, como a medida ali da parte anterior do corpo vertebral até a coluna diária, tivesse crescido 250% em C2 ou 150% em C5. Se eles encontrassem isso na radiografia, eles optavam por deixar o paciente pelo menos mais de 12 horas entubado, até a próxima reavaliação. E aí, eles tiveram, então, 389 pacientes que foram entubados em menos de 24 horas, sem nenhum orientador diverso, e esse foi o grupo 1 deles. E depois, 11 casos que ou necessitaram de intubação mais prolongada, ou que tiveram alguma complicação, e foi o grupo 2. Então, desses 11, 7 precisaram ficar entubados por mais de 24 horas, e depois que foram entubados não tiveram nenhum problema, 6 foram por edema e 1 foi por hematoma, que foi aquela imagem que a gente mostrou inicialmente. E aí, depois, outros 4 casos precisaram de intubações não planejadas, e aí 1 teve que ser pré-personalizado, porque a intubação foi impossível, 1 morreu por obstrução traqueal baixa, e outros 2 não tiveram outras complicações com isso. Eu acho interessante isso aí, primeiro. Nós pacientes não tem um rabo física, que ele tá. Primeiro, a gente tem uma, talvez, um disponibilidade, eu não sei, mas tem uma predileção por tomografia, tomografia toda hora. E a gente não tem um protocolo de radiografia cervical igual eles tenham. Então, talvez isso seja o que a gente começar a discutir, em termos de criação de um protocolo tradicional padrão, ou em pó, do nosso serviço. Talvez, vale a pena te mandar para a UTI e realmente radiografar. Ver como é que tá indo. Isso é fácil, é feito desde a UTI, provavelmente. Então, é uma coisa, eu acho que, pouco dispendiosa, e daria uma informação boa. Igual que o transporte, tomografia. Exato. Certo. Bom, aí, a comparação entre os dois grupos, eles chegaram a alguns fatores de predição. Uma associação entre intubação por mais de 24 horas, ou reintubação com esses fatores de risco. Então, o que eles encontraram? Idade avançada, não tem um corte de idade, mas quanto mais velho, aparentemente, maior o risco. Arma, diabetes, tempo cirúrgico maior ou igual a 5 horas, e sandramento estimado de 300 ml ou mais. É o que o Jorge estava falando, né? O tempo cirúrgico e o sandramento dizem muito sobre... É, mas na verdade, na análise multivariada lá, só dois fatores de risco se mantêm. Ah, as varia de diabetes? Que é o diabetes. Pois é. Interessante. Sim, porque a gente sabe que diabetes é a menor mobilização para a talão de hospital ou essas coisas. Vocês têm outra justificativa para o diabetes também? Sinceramente, não. Não estou muito. Não estou muito. Não sei. Talvez seja essa redução da nossa mobilidade cervical. Saria nisso. Assim, eles basearam o tempo de intubação na radiografia. E aí eles compararam um grupo com o outro. A incidência de diabetes foi maior no grupo porque eles deixaram mais tempo intubar. Mas não sei se entrava essa coisa na mobilização cervical. Eu imagino que não. Pode ser mais edema. É, eu acho que, no geral, era mais edema. Agora, por quê? Talvez os pacientes façam mais edema mesmo. Outra coisa que estou pensando é a parte de lesão simpática pelo diabetes. Lesão neurológica, neuropatia diabética. Mas aí são diabéticas mais graves. Difícil. Beleza. Mas eu vou ver esse trabalho. Bom, esse segundo estudo é um pouquinho mais antigo. Também é uma corte introspectiva, mas tem só 24 casos. Eles tinham um protocolo institucional também. De encaminhar todo mundo intubado para a UTI. Só que aqueles eram um pouco mais rígidos. Eles intubavam só com o paciente, claro, acordado, escondendo a comando. Mas faziam o teste do CANF-LIC para todo mundo. Dois pacientes foram intubados em sala. Então, eles foram excluídos do trabalho, né? Alguém não quis dizer. Onze foram intubados. É a minha carreira introspectiva. Sim. E o que é o grupo um. E depois, o grupo dois, eles juntaram aqui onze pacientes também. Nove foram intubados entre o segundo e o terceiro PO. Um precisou de tracostomia relativa no sexto PO, já por intubação prolongada. E o outro foi cointubado, que teve um prolongado, mas foi o primeiro único. E eles não tiveram nenhuma intubação. Sempre fazendo o teste do CANF-LIC. E aí, foi esses os fatores de risco que ele chegaram. Então, tem o cirúrgico, o tanto de cristal, o volume fundido. E dá pra ver que foi quase o dobro, assim. De um grupo pro outro. Três mil mLs. Porque a gente não fez muito, né? A gente fez 2.500. Não ia criticar esses 2.500. Eu entendo. 420 minutos de cirurgia, só pra você ficar empurrando droga lá já fica. E a transfusão de sangramento. A quantidade de sangramento. Não, aqui foi transfusão mesmo. Esse daqui é o sangramento. E esse não deu 0,05, mas é quase lá, né? São poucos casos. Pronto. E aí, esse aqui é o terceiro. A gente colocou ele aqui, ele é um pouquinho mais antigo, mas é um trabalho que todos os outros trabalhos citam. Não sei se ele foi um dos primeiros, talvez. Eles tentaram chegar a alguma conclusão sobre como evitar essas complicações. Foi um prospectivo observacional com 58 casos. Eles estavam aplicando um protocolo de extubação deles. Só que os pacientes deles aqui, as cirurgias, eram maiores. Tempo cirúrgico médio era de 10 horas. E a transfusão média foi de 2 concentrados. 2,6 concentrados de hemato. Então, já era maior do que dos outros estudos. 40 pacientes foram estubados no primeiro pós-operatório. E aí, do segundo ao sétimo, foram 15 pacientes. E 3 pacientes foram para a questão visada de forma letiva. Depois, o sétimo foi por intubação prolongada. Eles tiveram só uma reintubação de emergência no terceiro pós-operatório. E aí, o protocolo deles era deixar todo mundo entubado por 24 horas. E aí, depois, só estubar com uma fibroscopia para avaliação do edema. E eles deixavam uma soma trocadora. Depois que estubavam, eles só retiravam depois de 5 a 10 minutos de saturação adequada. É um protocolo de estubação difícil, né? Você deixa só uma trocadora. E oxigênio para manter. Sim. Certo. E aí, os fatores de risco que eles encontraram, eles não fizeram uma análise estatística. Então, eles só compararam a incidência do fator de risco entre os que foram estubados no primeiro dia e os que foram estubados depois. Então, aí tem um tempo cirúrgico de 10 horas. A obesidade, eles definiram só com peso. Isso aqui dá 100 quilos. Isso daqui é re-op. Isso daqui é quando a cirurgia incluía C2. Quando foi transcundido 4 concentrados de emas ou mais. Quando foram 4 níveis. E a asma, de novo, apareceu aqui. Mas esse não tem, assim, análise estatística. Certo. Então, aí, a gente fez uma apanhada de múltiplos estudos. Os que a gente colocou aqui, alguns que a gente colocou. Mas de coisas que talvez compliquem, que aumentem o risco de complicação na estubação. Então, o tempo cirúrgico prolongado. Aí tem estudo de 5 horas, estudo de 10 horas. É um sangramento estimado maior que 300, que a gente viu ali no primeiro. A presença de transfusão intraoperatória ou a transfusão de 4 concentrados. Fólume de cristalóide, se é a recuperação ou não. Se C2 foi abordado ou não. E aí, a presença de abordagens de múltiplos vértecos. A asma, tabagismo, obesidade que veio desse último estudo. Esse aqui. Isso de adeptos, idade avançada e também tem relato de atraso de estubação também. Para paciente que tinha viéria difícil no pré-operatório. Faz esse sentido. É isso. Bom, o senhor André, vou continuar com a apresentação. Agora a gente vai focar um pouquinho mais nas coisas que a gente pode fazer para tentar melhorar um pouco a segurança e garantir que a gente não tenha problemas na estubação desses pacientes. Bom, aqui basicamente um apanhado geral desses estudos que a Paula estava falando e do protocolo que eles seguiram para estubar os pacientes. Então, nesse primeiro estudo, o que a gente pode tomar como sugestão dado pelo autor é que o pico do edema justamente é no segundo ou terceiro dia. Então, naqueles pacientes que a gente optava por mantê-los entubados por mais tempo, tendo como preocupação o edema de via aérea, talvez seja interessante a gente manter esse paciente entubado até o terceiro P.O., que é quando o edema começa a regredir. Nesses outros dois estudos, no estudo do Epstein e do POM, todos os pacientes foram entubados para a UTI, nem foi entubado em sala. E no estudo do Epstein eles foram um pouco mais criteriosos. Eles mantiveram todos os pacientes entubados profilaticamente por 24 horas. E eles se valeram tanto da análise do edema da via aérea por fibroscopia e usaram também sonda trocadora para ter um pouco mais de segurança na estubação. E no estudo do POM, eles não usaram essa avaliação necessariamente com fibroscopia, mas eles faziam um leak test, o teste do cut leak para todo mundo, para tentar avaliar esse edema e ver se conseguiu melhorar o desfecho. A gente vai comentar um pouco sobre esse teste mais para frente. No estudo do Kim, eles tinham um protocolo, que basicamente é esse protocolo aqui. E aí qualquer paciente que tivesse, pelo menos, um desses fatores de risco apresentados aqui, que são os fatores de risco que predizem maior chance de ter complicação ou reinflação no pós-operatório, eles eram mantidos entubados no POI. E aí eles usavam também o raio-x, que é aquilo que a Paula mostrou, para avaliar o edema da via aérea. Se ainda tivesse um edema significativo, eles mantinham o paciente entubado por mais 12 horas, e avaliavam novamente ou com raio-x ou com canfilic, até conseguir estubar o paciente. E caso o paciente não fosse estubado até o sétimo dia, ele acabava sendo tracostomizado. Aqui tem um outro estudo interessante, que é uma análise retrospectiva de 72 pacientes que foram submetidos a cirurgias cervicais complexas, todos pelo mesmo cirurgião. E nesse estudo aqui, as cirurgias foram com abordagem combinada, então foi via anterior e posterior, ou até mesmo casos que eles começaram por via posterior, viraram para anterior e tiveram que virar para posterior novamente. A gente vê que as cirurgias são bastante longas, né? Tempo médio de 7,8 horas, e sangramento médio de 603 ml. E eles também tinham um protocolo de estubação, eles mandavam todos os pacientes entubados para a UTI, e para estubar eles seguiam esses critérios. O paciente tinha que estar bem acordado, com uma cognição preservada, parâmetros ventilatórios satisfatórios, estáveis, e eles faziam o cuff leak para todo mundo, tanto de maneira qualitativa, então é aquela coisa de ver se tem um vazamento perceptível de ar quando o cuff é esvaziado, e eles também quantificavam esse vazamento e só estubavam o paciente quando o vazamento era superior a 200 ml. E os resultados, 72% desses pacientes foram estubados sem intercorrências, 4,1% foram re-entubados, e 12,5% acabaram sendo tracostomizados. Agora eu vou falar um pouquinho do cuff leak, que é um teste que a gente vê que aparece em vários desses estudos. Então basicamente a ideia do cuff leak é um jeito fácil de a gente tentar avaliar o edema de via aérea e qual o significativo esse edema é. Então aqui eu tenho três imagens, a primeira imagem representa um paciente entubado com o cuff insuflado, a gente vê que o ar representado aqui em azul tem um único caminho possível que é passar por dentro do tubo, tanto na inspiração quanto na expiração. Se a gente pegar agora o paciente e esvaziar o cuff, um paciente que não tem o edema significativo de via aérea, o ar acaba tendo dois caminhos, então uma quantidade significativa de ar passa por dentro do tubo, mas uma quantidade significativamente de ar vaza por fora do tubo. Esse é justamente o vazamento que o teste tenta detectar, seja de maneira qualitativa ou quantitativa. e aqui a gente tem um paciente com o cuff desensuflado, mas um paciente que tem uma edema importante de via aérea e a gente percebe que o vazamento por fora do cuff é mínimo, em alguns casos até ausente. Essa é a ideia por trás do teste. Esse teste foi descrito pela primeira vez em 1987, por esse autor, Adler e colaboradores, e o teste foi feito, na realidade, inicialmente era só de maneira qualitativa, então eles não quantificavam o tanto de ar que estava vazando pelo cuff. foi feito em uma população pediátrica, então pacientes que tinham sido intubados por grupo, 31 pacientes, e aí eles viram que, considerando os valores do leak test, os resultados eram positivos. Então, dessas 31 estubações, dos pacientes que tinham sido intubados por grupo, 13% desses evoluíram com falha, quando tinham leak positivo, e 38% quando tinham leak negativo. Depois os estudos foram evoluindo, eles foram refinando um pouco esses testes e eles começaram a tentar quantificar as coisas. A gente tem esse estudo de 1996, que é o primeiro estudo que começou a quantificar o tanto de vazamento no leak test. Então, basicamente, o que eles faziam? Eles viam o volume corrente respiratório desses pacientes com o cuff insuflado, daí eles esvaziavam o cuff e mediam novamente o volume com o cuff desinsuflado. Eles faziam uma média das seis expirações do paciente com o cuff desinsuflado, e essa diferença de volume pré-desinsuflação do cuff e pós era o valor que eles consideravam como o valor de vazamento. Isso tudo avaliou 100 pacientes, que tinham sido todos intubados por aproximadamente 6 dias, e 6% desses pacientes apresentaram alguma complicação pós-estubação, apresentaram um estridor em sucesso respiratório pós-estubação. E eles viram que tinha uma diferença importante nos pacientes que apresentaram estridor e naqueles que não apresentaram em relação ao leak. Então, os pacientes que tinham vazamento superior a 110 ml, 98% deles não tiveram estridor. Já, por outro lado, os pacientes que tinham vazamento baixo, abaixo de 110 ml, eles apresentaram estridor em 80% dos casos. Novamente mostrando que esse teste pode ser útil para a gente previsir aqueles pacientes que vão ter alguma complicação pós-estubação. E aí, quero mostrar também uma revisão sistemática que foi feita em relação a esse teste. É uma revisão de 2009, incluiu 11 estudos, 2.303 pacientes foram incluídos no estudo. E aí, os resultados também são interessantes. Eles mostram que, se você considerar a chance do paciente apresentar estridor sem você usar a avaliação, ou seja, a probabilidade pré-teste dos pacientes dessa casuística em apresentarem estridor pós-estubação, era de 15%. E aí, se você se valer do teste, os pacientes que tinham leak-teste positivo tinham 8% de chance de ter, e os que tinham leak-teste negativo tinham 51% de chance de ter. Então, você tem um valor preditivo positivo bem interessante, tanto para estridor e para reintubação, a gente vê a mesma coisa, né? A probabilidade pré-teste de 5%, com leak-positivo 2% e leak-negativo 17%. Então, a conclusão que ele fala, assim, apesar de ter sido uma revisão que incluiu bastante pacientes, bastantes estudos, os estudos, na grande maior parte, eram estudos de baixa qualidade, e havia uma heterogeneidade bem grande entre os estudos. Então, você perde um pouco o poder de falar que essas recomendações realmente têm grande validade. Mas ele fala que um leak negativo deve realmente alertar para uma maior chance de complicação pós-estubação, e, por outro lado, se o paciente tiver um leak-positivo, isso não exclui a chance dele ter alguma complicação. Diminui, mas não exclui. Ainda assim, você tem que tomar cuidado com isso. Por fim, um estudo interessante também que eu quero mostrar é em relação ao uso de corticoide nesses pacientes e a redução de complicações respiratórias pós-estubação. É um estudo de 2011, foi publicado nessa revista Minerva Anestesiology. É um estudo bem interessante. Eles pegaram basicamente 151 pacientes adultos que ficaram entubados por mais de 24 horas. Daí, a causa da entubação é diversa, mas a maioria é associada a pós-operatório de cirurgia cervical mesmo. E eles avaliaram o benefício do uso de corticoide. Aqui, no caso, eles fizeram só uma dose de metilpredinizolona de 40 miligramas quatro horas antes da estubação. E aí, eles têm aqui uma tabelinha para os resultados. Então, antes de fazer isso, eles dividiram os pacientes em dois grupos, na verdade. Eles pegaram aqueles pacientes que tinham um cuff-league-teste bom, ou seja, tinham um grande vazamento no cuff, acima de 24% do volume corrente, e a outra metade eram os pacientes que tinham um cuff-league-teste ruim, ou seja, um vazamento pequeno no cuff. Os pacientes que tinham um cuff-league-teste bom, eles não fizeram absolutamente nada, e só acompanharam. E a gente vê aqui a chance de estridor no pós-estubação e reintubação, são chances bem baixas. E o outro grupo, que tinha o cuff-league-teste ruim, eles dividiram em dois grupos. Um grupo, eles trataram com aquele regime de metilpredinizolona que eu mostrei, e o outro grupo foi o placebo, eles trataram só com soro fisiológico. E a gente vê que teve uma redução bem importante. O grupo que não tratou teve 40% de estridor e 30% de reintubação, e o grupo que tratou com uma dose de metilpredinizolona teve 15% só de estridor e 7,9% de chance de reintubação. Então, achei isso tudo interessante, porque primeiro a gente vê que o cuff-league por si só mostrou uma utilidade bem grande, conseguiu predizer bem, os pacientes que iam complicar. E daqueles que tiveram o cuff-league ruim, você fazer o corticoide de uma única dose, quatro horas antes, você conseguiu reduzir bastante a chance de complicação também. Bom, então, basicamente foi isso. Essas foram as diferenças que a gente usou. A pergunta que eu queria fazer para vocês depois da aula era se você acha que deve... Eu vi que alguns protocolos de alguns serviços são não estubar esse paciente no PO de maneira nenhuma. Então, a pergunta que eu queria fazer é se você acha que o protocolo de cirurgia cervicária deve sempre não estubar? Sempre mandar para a UTI entubar? Ou não? Ou você acha que deve avaliar caso a caso, considerar o fator de risco? Eu acho que, assim, é interessante ver que os estudos são bem dispares quanto ao tipo de cirurgia. Tem estudos que o tempo médio de cirurgia é 10 horas, tem estudos que o tempo médio de cirurgia é 2 horas. Eu acho que esses protocolos de deixar todo mundo entubado servem, talvez, para esses tempos que façam cirurgias super extensas. Mas, de âmbito geral, eu acho que não. Acho que tem que avaliar caso a caso. Talvez usar aqueles fatores de risco como preditor. O que acontece? Você não mandou o paciente estubado? Tem essa parte neurológica que é importante. Tem nada. Não que o paciente não vá para a UTI, mas acaba reduzindo, talvez, o tempo de permanência dele de UTI. Acaba reduzindo complicação associada à ventilação mecânica. Então, também tem seus benefícios. Então, é custoso também manter o paciente entubado, fazer aquele protocolo de estubação muito difícil em todo mundo. Então, eu acho meio que eu concordo com você. Eu acho meio exagerado. Então, a partir de agora, todo mundo entubado para o UTI. Tem muitos protocolos, que agora eu nem lembro o nome dele, mas ele considerava um série de fatores de risco. É o que mantém. Considerava uma série de fatores de risco para manter o paciente entubado no POI. E aí, institui um protocolo de avaliação pós-operatório. Alguns vezes é com raio G-CFK, outros com fibroscopia. Talvez, aí, adicionar a campilite e o tipo de insolômetro de intervenção e realizar a extubação mais recrata. Pensando nos fatores de risco agora, só para concluir a campassadora do tempo, mas os fatores de risco e a adotação de um protocolo, nesse caso aí, o que se faz? 420 minutos. Foi acima de 5 horas e ele tinha as condomidades. Fazendo de novo. Ah, eu não sei. É tipo quando a gente está... Eu não quero falar que o resto está aqui. Esse tempo é de cirúrgico ou anestésico? É de cirurgia. Esse tempo foi a minha... A cirúrgica era bem menor. Porque acaba que a gente... É bem difícil isso, porque a gente acaba... O Jorge, inclusive, foi da Neurocirurgia. O presidente da Neurocirurgia. Mas a gente acaba transferindo a responsabilidade. Eu acho que é mais ou menos isso. O Jorge falou. E aí, foi tudo certo? E aí, tudo bem? Pode se tomar? E aí, na verdade, o que a gente tem que fazer é juntar com eles e criar um protocolo institucional. Vou fazer a mesma coisa para todo mundo. E eu acho que dentro das limitações que a gente tem, eu adotaria um protocolo baseado em fatores de risco. Esse aí está muito próximo. Esse é o protocolo que eu achei mais interessante. Em 2008, em 2008. E eu escutei com a UTI, um protocolo de avaliação institucionatória, mas daria uma coisa mais dele que da gente. Mas esse aqui, eles mandavam todo mundo. E o barco para a UTI. Aí, o que eles viam era se podiam estudar o POI ou não, mas na UTI já. Sim, antes de 24 horas. Eu estou falando que a nossa vida é no pronto-socorro. O POI é nosso, praticamente. Nem sempre a gente tem barco disponível. Eu acabo fazendo o POI na sala. Mas, eu acho que seria uma boa ideia de conduta. Eu vou discutir isso melhor lá. Eu acho que é isso. Alguém quer? Obrigado por comentário. Obrigado a todos que acompanharam. E até a próxima reunião, daqui a um mês. Novos servidores, né? 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 Obrigado.